Ó, a gente volta aqui com informações sobre o desaparecimento daquele avião na Serra do Mar, aqui no estado. Três pessoas estavam a bordo dessa aeronave, o piloto, mais dois tripulantes, a foto deles então. Não é oficial ainda que esse avião tenha caído, o que nós temos é um trabalho de buscas, um trabalho que começou ontem, perto das 11 horas da manhã, quando o avião deixou de emitir sinal. A gente vai mostrar para você agora parte desse trabalho que a nossa equipe está fazendo para informar o paranaense sobre essa situação do avião que desapareceu com três pessoas. A aeronave de pequeno porte, fabricada na década de 70, saiu de Moarama às 7 da manhã de ontem, com destino a Paranaguá. Mas por volta das 10h14, o monomotor desapareceu do radar, na altura de Guaratuba. A falta de comunicação com a aeronave foi detectada pelo Sindacta, que acionou o corpo de bombeiros. Três pessoas estavam a bordo e estão desaparecidas. O piloto, Jonas Borges Julião, e dois servidores do estado. Heitor Guilherme Genovell Jr., conhecido como Juninho do Posto, e Felipe Furquim, diretor da Casa Civil na região noroeste do estado. Ontem, helicópteros da PM sobrevoaram a área em busca de desaparecidos. O mau tempo impediu que os bombeiros seguissem com as buscas durante a noite. Mas a Força Aérea Brasileira continuou com os trabalhos, utilizando um avião equipado para essa finalidade, que veio do Mato Grosso do Sul. E as nossas equipes estão no local acompanhando todas essas buscas. A repórter Fernanda Xavier tem informações para nós. Nós vamos acompanhar, então, o que ela conseguiu apurar até este momento. Pessoal, agora são 9h50 da manhã. A gente traz as atualizações para vocês que nos acompanham, porque a gente está acompanhando, olha só, a movimentação do oitavo equipamento do Corpo de Bombeiros aqui do litoral, que está em deslocamento para auxiliar nas buscas terrestres pelo avião desaparecido. Inclusive, está circulando nas redes sociais, já pela segunda vez que o avião foi encontrado. Ele não foi encontrado, acabamos de conversar com a equipe do Corpo de Bombeiros. Não foi encontrado, não tem nada a ver com a história do Pico Marumbi, né? É outra situação. Então, a gente segue acompanhando para atualizar logo mais essas informações. Ontem, por volta das 10h, mais ou menos, a gente escutou o barulho do avião, mas a gente não dá muita bola porque sempre é rota, sempre passa. Minha sogra chegou a ver um aviãozinho branco, no caso, né? E, posteriormente, um barulho estranho. Só que a gente não deu bola, né? Um barulho diferente. Daí, depois, logo à tarde, a gente ficou sabendo da possível queda desse avião. Ó, a equipe da RICTV acompanhando em primeira mão toda a movimentação do Corpo de Bombeiros e também do avião das Forças Aéreas Brasileiras, que já estão sobrevoando aqui a região. Então, as buscas aéreas e terrestres voltaram hoje pela manhã. Olha só, o caminhão aqui do Corpo de Bombeiros que vai seguir a trilha. A gente acabou de conversar, então, com a Kelly, que é moradora da região. Eles ouviram, né, um barulho ontem. E agora seguimos, inclusive, porque o marido dela está auxiliando nas buscas. E a equipe da RICTV, com exclusividade, acompanhando aí, para mostrar para vocês, né, para atualizar vocês de casa, toda a situação desse avião que desapareceu na manhã de ontem. A gente volta, então, a qualquer momento, trazendo para você outras informações, informações atualizadas sobre o desaparecimento desta aeronave. Fique ligado aqui com a gente, que daqui a pouco voltamos. E é claro que a cobertura completa você também acompanha acessando o nosso site, o ricmais.com.br. E aí E aí